Por fora é possível ver os rastros deixados pelo fogo Por dentro, destruição total A faxineira Juliana não conseguiu salvar nenhum dos seus pertences Perdi roupa de cama, choval de cama, tudo Eletrodoméstico, documento, roupa dos meus meninos, guarda-roupa Coisa que eu ainda estou pagando No momento do incêndio, ela e os dois filhos não estavam no local O corpo de bombeiros foi chamado para conter as chamas No primeiro momento, a suspeita seria de curto circuito Está descartado, foi mesmo uma coisa feita Tentando me matar, porque colocaram até trava nas portas Porque se eu tentasse abrir, não ia conseguir Porque a porta da cozinha sobe por dentro Porque já tentaram roubar aqui sábado retrasado Para acontecer o circuito, tinha de acontecer na geladeira Aí, como diz o outro, ele tentou enfiar a tomada na geladeira E tudo deu certo, não dava, estava funcionando Só que está toda queimada, né? Mas estava funcionando Então quer dizer que não foi negócio de circuito Juliana fez o boletim de ocorrência Ela espera que as causas sejam apuradas Quem fez isso já sabia que... Pensava que eu estava aqui Porque para poder pôr a tranca na porta Imaginaram que estava aqui Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá